Oi, eu sou Thaís Braga, professora de linguagens da Rede Cromo de Ensino, e eu vou fazer a questão 35 da prova amarela. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like nesse vídeo. Questão 35, esse aqui a gente vai começar pelo texto. Vamos lá. Vamos embora para a passárgada foi o poema de mais longa gestação em toda a minha vida, toda a minha obra, desculpa. Vi pela primeira vez esse nome Passárgada quando tinha meus 16 anos e foi num autor grego. Esse nome de Passárgada, que significa Campo dos Persas ou Tesouro dos Persas, suscitou na minha imaginação uma paisagem fabulosa, um país de delícias, como em La Invitation de Voyage, muito bom esse pronúncio, de Baudelaire. Mais de 20 anos depois, quando eu morava só na minha casa de rua do Corvelo, num momento de fundo desânimo, de mais aguda sensação de tudo o que eu não tinha feito em minha vida por motivo da doença, saltou-me de súbito do subconsciente este grito estapafúrdio. Vamos embora para a passárgada. Senti na redondilha a primeira célula de um poema e tentei realizá-lo, mas fracassei. Alguns anos depois, em idênticas circunstâncias de desalento e tédio, me ocorreu o mesmo desabafo de evasão da vida besta. Desta vez, o poema saiu sem esforço, como se já estivesse pronto dentro de mim. Bom, vamos para o enunciado então. Nesse fragmento, a função da linguagem predominante é A. Bom, a gente tem um texto aqui que tem duas funções da linguagem muito evidentes, né? Que são a função emotiva e a função metalinguística. Mas o objetivo do texto é explicar sobre a construção do poema passárgata. Então, quando a gente quer explicar sobre a construção de um texto, aí a gente fica com a função metalinguística como predominante. Porque o poeta tece comentários sobre a gênese e o processo de escrita de um de seus poemas.